O presidente Michel Temer se reuniu em Nova Iorque com empresários da Câmara Americana de Comércio. Ele destacou a importância do encontro com os empreendedores americanos interessados em ouvir sobre o Brasil e falou sobre as oportunidades de investimento no país. Nós todos sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, com um mercado de 208 milhões de pessoas. Nossa agricultura é avançadíssima e competitiva. Temos hoje, eu digo isso sem medo de errar, a maior infraestrutura de ciência e tecnologia da América Latina. Em seu discurso aos empresários americanos, o presidente Michel Temer falou sobre o período de eleições no Brasil. Segundo ele, mesmo em um momento de transição política, existem três consensos fundamentais no país. A democracia, a necessidade de políticas sociais e a estabilidade macroeconômica. A economia brasileira retomou o caminho do crescimento. Só neste mês, meus senhores, passado, no mês de agosto, foram criados 110 mil empregos formais. É verdade que, em paralelo a essa agenda macroeconômica, nós estamos promovendo ainda uma agenda para produtividade. Nós queremos, na verdade, um Brasil onde seja mais fácil fazer negócios, investir, gerar empregos e, naturalmente, renda. No discurso, o presidente Michel Temer também falou sobre a agenda de reformas e a importância de mudanças no sistema de previdência do país. Tema abordado ainda pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. De maneira geral, são empresas americanas com negócio no Brasil e, evidentemente, com uma enorme expectativa, e isso foi dito, que o Brasil siga na sua agenda de reforma, porque é isso que vai fazer a economia crescer mais e ter mais oportunidade de negócio, não só para o brasileiro, como para as empresas americanas também.